Hino da noite de Natal, cantado pelo Mário Prataz, é Sorriso de Janeiro. Que linda hora em tão belo dia, o sol raiando o ventre e o calor. As nossas almas se feijam alegres, o nascimento do rei salvador. Que linda hora em tão belo dia, o sol raiando o ventre e o calor. As nossas almas se feijam alegres, o nascimento do rei salvador. E certa aurora, neste dia de alegria, celeste do Santo Senhor. E cheio do globo de harmonia, maravilha, a vida tem rezoito salvador. Com uma plantinha que seu seio abre, nesse orvário cercado de luz. Nós também vamos, ardentes de amores, colher as flores ao sete de luz. Com uma plantinha que seu seio abre, nesse orvário cercado de luz. Nós também vamos, ardentes de amores, colher as flores ao sete de luz. Desperta aurora, neste dia de alegria, celeste do Santo Senhor. E cheio do globo de harmonia, maravilha, a vida tem rezoito salvador. Lá nas casinas, rezoam os ecos, denotas giradas, notas fiéis. As harmonia dos tempos sagrados, nós tentuamos, amor, rei, celeste do Santo Senhor. Lá nas casinas, rezoam os ecos, denotas giradas, notas fiéis. As harmonia dos tempos sagrados, nós tentuamos, amor, rei, celeste do Santo Senhor. Lá nas casinas, rezoam os ecos, denotas giradas, notas fiéis. Lá nas casinas, rezoam os ecos, denotas giradas, notas fiéis. Lá nas casinas, rezoam os ecos, denotas giradas, notas fiéis. Lá nas casinas, rezoam os ecos, denotas giradas, notas artes. Tchau, tchau.